Nos últimos dias a nossa equipe de reportagem vem recebendo bastantes denúncias sobre a falta de água aqui na Vila Santa Luzia, nas proximidades aqui do presídio, aqui próximo da nossa cidade de Pedreiras. Aqui é povoado da cidade de Pedreiras e nós viemos saber da população o que está acontecendo. A gente tem informação que o carro-pipa, que é o que abastece este povoado, já que não tem uma ligação direta com a caema da cidade de Pedreiras, o carro-pipa não vem há 15 dias. E a gente veio saber como é que eles estão se virando para fazer os seus afazeres domésticos e higiênicos. Então a gente vai entrar aqui, a gente vem logo aqui na casa de um morador aqui, a Vila Santa Luzia, aqui próximo da cidade de Pedreiras. Vamos falar aqui com o morador. Qual é o seu nome? Clodomir. Seu Clodomir. É verdade a informação que há mais de 15 dias o carro-pipa não vem aqui? Aqui está com mais de 15 dias, porque enterou 15 dias, segunda-feira agora, que não vem água. E não é a primeira vez, é o costume de todo o tempo, não vem água para cá, passa de 15 dias, 10 dias, 20 dias. E o que a gente fica mais triste não é só por causa de dizer que aos 15 dias aqui não está sem água. É promessa de campanha do gestor, do prefeito eleito que está. E ele até hoje não se interessou de fazer. A gente sabe muito bem que ele tem como fazer um poço para nós. Ele não é o primeiro, é o prefeito tudinho que já passou, que aqui é uma área de assentamento bem do ano 2000, que nós rentremos para cá. Todos eles que vêm, é enrolando o meio de campo, e até hoje não teve a responsabilidade de fazer um poço para nós. Não é bonito? Enquanto ele lá na casa dele, no Bem Bom, está bebendo água boa, bem tratada, encanada que vem da Caema, nós aqui sofremos a falta d'água, bebendo água da chuva, para quando chove, para a gente poder pegar água, quando passa de 15 dias sem vir água. E eu lhe faço uma pergunta, que eu tenho certeza que ele vai ouvir essa reportagem. Será que ele achava bonito? Ele está bebendo água da chuva, adonde a gente vê que entra o dinheiro do gás, entra o dinheiro do Estado, no município, e ele não se interessa de fazer. Tem misericórdia de nós que nós necessitamos de um poço. Nós necessitamos, não é do carro-pipa trazer água, nós necessitamos de um poço. Quando ele andava de casa em casa pedindo voto, ele não prometeu o carro-pipa para trazer água, ele prometeu um poço. E esse poço já está com dois anos que ele é prefeito, até hoje não fez, e a gente espera dele, que ele cumpre com as suas palavras e faça o poço. E não é só um poço, não. A gente vê aqui não entrar, como vocês entraram aqui no povado Vila Santa Luzia, tem esses 670 metros de assalto, que é obra do governo estadual, uma carrada de assalto termina. E a gente vê que nunca foi feito. Nós observamos que no periodo da campanha política para deputado, ele soube entrar aqui dentro e prometer máquinas para fazer duas horas de açude para cada um. Por causa de que ele não foi tão macho para nesse tempo, com o deputado dele, ele fazer um poço para nós. Quer dizer, para conquistar os votos dos abestados, ele dá duas horas de máquina para cada um. O que nós necessita. Não é duas horas de enxerdeira, nós necessita de um poço. E isso é a Vila Santa Luzia por inteira que cobra essa água. Não é só nós do povado Vila Santa Luzia, que pertence à beira da pista ali, que é a barriguda do insono. Nós somos francamente mais ou menos umas 160 pessoas que vivem nessa crise de água. Seu Claudemir, o senhor disse que vocês bebem água da chuva. E quando não está no período chuvoso, como é que faz? Quando não está no período chuvoso, nós vamos pegar água nos poços vizinhos. Um bujãozinho d'água em um poço, em outro. Muitas vezes os vizinhos não acham nem muito bom, porque nós somos muitas pessoas, né? Aqui dentro mesmo, da localidade, não tem nem como nós fazer poço cacimbão, porque a água toda é salgada e divide um lago que tem próximo aqui. O que nós necessitamos é de um poço, né? Qual foi a última vez que o atual gestor andou aqui na Vila Santa Luzia? Eu vou ser correto em falar a verdade. Agosto, que agora já fez ano, ele entrou aqui com o deputado dele, né? E prometeu o poço. Depois ele veio aí de novo, em base de um em cinco, seis meses atrás, prometeu de novo, mas fica aquela promessa de político, quem sabe? Só vem prometer. Só vem prometer. Pedir voto. Pedir voto, né? É de dois em dois anos, pra bem dizer, porque quando não é na campanha prefeito, é a campanha de deputados, só isso. E tem encanação aqui, tem água encanada? Tem não. Aqui é água encanada que eu não quero mentir pro senhor, eu quero dizer uma coisa que a gente prova. Ela vai ter a metade da vila, uma água que vem do presídio, as caixas é botada no chão pra esse pouco de água chegar, ficar só por meio uma caixa de 500 litros, e pra frente, pra comunidade, o restante da comunidade, não tem água. É água quando eles botam a água que vem no carro-pipa. E é como eu tô lhe dizendo, tá com 15 dias que não vem água. Na torneira nem chia, não faz nada. Na torneira nem chia, nada, não tem. Aqui ninguém banha de chuveiro, é com a canequinha mesmo, há mais de seis anos, porque a água não vem. Quando fizeram o presídio, que botaram a água aí, ela ainda ia, subia a caixa, em cima das bases, que as caixas eram. De quatro anos pra cá, nós subimos mais no chuveiro, as caixas têm de ser botadas no chão. E o que o senhor espera que seja feito? A gente espera que ele tenha misericórdia de nós, como eu lhe falei, e fazer o poço, que é o compromisso de campanha que ele prometeu. Nós temos estrada pra cá, que nós moramos numa área de assentamento, onde nós plantamos o milho, a gente planta a macaxeira, o arroz, o feijão. Um tempo desse nós andando na lama, 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 só que ver o jeito não tem, não tem um palmo de estrada. Dona Dorinha, como é que tá a situação de vocês em relação à água aqui? A situação daqui é muito precária, porque aqui nós não temos água. A água de primeira que vinha era do presídio, agora nem a água do presídio não veio mais. Tá com mais de três anos que a água veio aqui. O cano tá bem ali de trás, no chão, não tem torneira, não tem nada. E há quantos dias o carro do pipa não passa por aqui? Rapaz, eu acho que tá com uns 15 dias ou mais que ele veio. A caixa tá bem ali, ó, sequinha. Nunca mais veio. Todo dia diz que vai, vai, vem, 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 mas nunca veio aqui mais não. E aqui quem faz o abastecimento de vocês é o carro do pipa? É, o carro do pipa. E como é que faz? Como é que faz sem água? Sem água nós não temos vida, porque como é que não é só a água que tem ali, é aquela água do garapé ali. Ali é pra banhar, é pra lavar. E se não tiver de jeito nenhum, até pra cozinhar, porque é onde é que vai pegar. E pra beber? E pra beber, só se comprar um litro na pedeira, quem tem condição. E quem não tem, não bebe, não. Quem não tem, fica sem beber água. Porque aqui ao redor não tem nenhum pocinho. Quem tem aqui, só é minha cunhada aqui no quintal, que tem uma cacimba que meu irmão deixou. Aí é que a gente pega um baldinho hoje, outro amanhã, outro depois, pra beber. Como é muita gente aqui. Como é muita gente aqui, então o poço dela tá seco, tá batendo. Essa água que vocês ingerem, não prejudica a saúde de vocês? Não prejudica, porque até bactéria no estômago da gente aqui tem dado. Eu mesmo tô num tratamento aí, e só remédio caro que eles passam, a gente bebe é meio que nada. Nunca fica bom da saúde da gente, porque a água não é tratada. Então quer dizer que ninguém olha por vocês e estão tendo até problema pessoal. É, o problema que eu tô com mais de dois anos aí, agora mesmo, mês passado, eu fiz um tratamento aí, comprei só remédio caro pra bactéria, pra gordura no figo, um bocado de coisa, mas tomando a mesma água. Ou então pior ainda, porque não tá vindo de jeito nenhum. E qual a última vez que o prefeito passou por aqui? A última vez que ele passou por aqui, rapaz, eu acho que já tá bem com, acho que foi mês de janeiro, que ele veio, olha isso, que é um lugar pra fazer um poço, mas isso com um bocado de homem. Aí dentro desse dia pra cá, não vi mais ele aqui não. Nunca mais, só promessa? É, só promessa. Rapaz, e o que você espera que seja feito? Faça um apelo pro atual gestor, no governo do prefeito Antônio França, pra que olhe por vocês? Olha, o apelo que nós faz, é pra ele vir fazer o poço pra nós. Se ele fizer o poço, tá muito melhor, porque aí é pra todo mundo. Mas só que nesse carro-pipa, vem hoje, ele vem segunda, aí quinta não vem, aí pronto. Aí tem vezes que na outra segunda vem, aí não vem. Quando bota pra um, fica dez sem água. Verdadeiro descaso. É, o verdadeiro desse carro-pipa é um poço, como ele já prometeu que ia fazer um poço aqui pra nós. E a única forma, o único meio de se lavarem as roupas, né, e fazerem também alguns dos afazeres de casa, é pegando água daqui, da Cachoeira do Insono, que é próximo aqui, a vila que a gente está visitando hoje, está mostrando a real situação, do que está acontecendo. A gente vê que as senhoras estão, é, lavando as roupas, né, estão tentando manter as suas casas e a ajuda desse importante monumento aqui na Barriguda do Insono, é a Cachoeira do Insono, como é conhecida, tem ajudado bastante nos afazeres de casa. A gente vê que não, não é, não é a situação adequada pra se lavar roupa, pra se fazer nada, na verdade, não é, senhora? Aqui, aqui a situação não é adequada pra se fazer nada. É, não, com certeza. É, não. E, e, como é que vocês têm se virado em casa pra fazer comida, pra fazer tudo? Às vezes, quando não chove, a gente pega água na torneira que vem na metade do caminho, que lá não vai em todas as casas a água, não tem? A gente pega água nas torneiras pra tomar banho, pra cozinhar, e pra beber, a gente vai pegar água nos forçamentos além. Quando não chove? Não chove. E o carro-pipa, que é designado a vir aqui toda semana, tá vindo toda semana? Tá, não. Tem mais de, é fazer 25 dias que ele não vem mais. É, vamos fazer 25 dias que ele não vem aqui até o povoado. E, como é que vocês têm sobrevivido há 25 dias sem água? Só Deus. Deus que tá dando um jeito pra gente... E qual a importância dessa cachoeira aqui nos seus afazeres do dia a dia? A gente agradece muito a Deus por ela, né? Que se não fosse ela, como é que a gente tava lavando roupa? Tava vestindo a roupa, virando, pro outro lado, pra poder vestir, né? Porque não tinha como lavar. Já tinham que ter saído daqui se não tivesse essa cachoeira? Com certeza, né? É triste? É triste. Muito triste. Qual o apelo que a senhora faz? É o prefeito que a gente tem, né? Como é? A gente agradece por o prefeito que a gente tem. Tá numa situação dessa, né? Qual o apelo que a senhora faz pra atual gestor? É pra ele cumprir o que ele prometeu pra nós, né? Pra vir cavar um poço pra nós aqui dentro. Antes dele ganhar, ele prometeu. Quando ele ganhasse, ele vinha cavar um poço pra nós aqui dentro. Até agora, nada, né? Já estamos há quase três anos de mandato. É, com certeza. E nada de poço. Pra ele cumprir o que ele prometeu pra nós, né? Pois é, gente. A gente vê que a indignação dos populares daqui tendo que vir catar, usufruir desse bem natural que, graças a Deus, existe aqui próximo à Vila Santa Luzia. Graças a Deus, isso aqui tem ajudado bastante os moradores. Porque se não fosse isso, talvez eles nem morassem mais aqui. Talvez teriam que deixar as suas casas e procurar algum outro meio de vida. é algo que realmente causa comoção. Vê, é você. Se falta cinco dias água na sua casa, você já sente falta. E eu falo isso porque eu sinto. Se falta dois dias água na minha casa, eu sinto falta. Imagine essa população que está há 25 dias sem o auxílio de água nenhum. A única água que nos resta é a água da Cachoeira do Insono e a água das chuvas aqui na Vila Santa Luzia. E a gente fica comovido com essa situação. Espera e pede encarecidamente, a gente pede com todo fervor. A gente pede para a atual gestão que ao menos cumpra com o que prometeu. Se não podia cumprir, por que que prometeu? A gente sabe que não é uma obra muito cara, a gente sabe que não é uma obra que exige tantos esforços. Um poço para essa situação, um poço para essa comunidade já resolveria todo este problema. Porque a gente sabe que aqui tem seres humanos, aqui tem pessoas que necessitam viver. É com você, continue aí acompanhando e ligadinho na programação da TV Difusora Pedreiras.